Bom, e agora vamos de atletismo. Piauí deitou e rolou o Brasil, é bom que se diga, no Campeonato Brasileiro Sub-23 de atletismo. Aliás, Campeonato Sul-Americano disputado em Guayaquil, no Equador. Essa competição teve a participação de todos os países da América do Sul. O Brasil conquistou o maior número de medalhas na competição. O Piauí não foi diferente e quem vai nos contar detalhes daqui a pouco sobre essa presença do Piauí, a gente já já vai estar em conexão com ele, direto de Guarulhos, o professor Antônio Nilson. Mas antes, vamos conferir detalhes desse evento que terminou no final de semana. O Brasil confirmou seu amplo favoritismo e garantiu mais um título do Campeonato Sul-Americano Sub-23 de atletismo, encerrado no domingo, no estádio Modelo Alberto Spencer, em Guayaquil, no Equador. A seleção brasileira terminou com 56 medalhas, sendo 25 de ouro, 18 de prata e 13 de bronze. Como já era esperado, os atletas piaudenses brilharam intensamente com atletas que buscam vaga na Olimpíada de Paris. O lado ruim é que esses atletas, nascidos aqui, estiveram representando o CT Maranhão, por falta de apoio do poder público. Bom, e nós temos a atleta Letícia Lima, que esteve muito perto de disputar a Olimpíada de Tóquio. Ela ganhou medalha de ouro lá em Guayaquil, no Equador. E o João Henrique, que esteve em Tóquio, participou da equipe piaudense, da equipe brasileira do atletismo. Os dois conquistaram medalhas nesse Campeonato Sul-Americano Sub-23 em Guayaquil. E falam agora, para o Cidade Verde Esporte, da satisfação. Fala, galerinha. Estamos aqui eu e Letícia. A gente está voltando aqui do Sul-Americano, na cidade de Guayaquil. Foi uma competição maravilhosa, onde a gente voltou cada um com duas medalhas. Eu voltei com uma medalha de bronze nos 400 metros e uma medalha de ouro no revezamento 4x4. Eu fui procurar o 4x100 como campeã. Eu tive a oportunidade de entrar na prova do 200 e fui vice-campeã, fazendo a minha melhor marca pessoal. Então é isso, galerinha. Nosso Sul-Americano foi repleto de felicidade, de pbis e de objetivos cumpridos. Valeu? Valeu, Letícia e João Henrique. E o Antônio Nilson é o professor, é o técnico da seleção desses atletas piaudenses que honram o nome do nosso estado com essas medalhas. Só que tem um detalhe. A conquista poderia ser bem mais interessante se esses atletas do Piauí estivessem representando o estado do Piauí. Eles nasceram aqui, mas não representam o estado do Piauí, gente. Eu vivo dizendo isso. Falta de quê? Falta de apoio do poder público. Eles representam o CT Maranhão. Quer dizer, se eles forem para a Olimpíada de Paris, que é o que vai acontecer, se Deus quiser, a Letícia e o João, estarão lá representando o CT Maranhão e não algum clube do Piauí e não o estado do Piauí. Pasbem. Vamos conferir o Antônio Nilson agora, conexão conosco, direto lá do aeroporto de Guarulhos. Alô, Antônio Nilson. Boa tarde, meu amigo Herbert Henrique. Estamos aqui, direto do aeroporto de Guarulhos, retornando do Guayaquil, onde participamos do Campeonato Sul-Americano Sub-23, como treinador e com dois atletas, João Henrique, Falcão e Letícia Lima, onde ambos foram campeões nos revezamentos. Letícia no 4x100, João no 4x4 e ainda medalhado nas suas provas individuais. João Henrique no 400 foi bronze e Letícia nos 200, vice-campeã sul-americana, fazendo a sua melhor marca pessoal. Então é isso aí, vamos pegar o voo para Fortaleza e fazer essa escala e depois Terezina. Forte abraço, amigo Herbert.